É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso, ser sócio de gremios. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a nossa realidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do gremio. Tem chance o gremio, com o Lúcio na cobrança do esquenteio, vai ser autorizado pelo árbitro, vai botar a bola dentro da área da equipe do São Paulo. Autorizado, botou a bola aberta no segundo pau, vai subir o paulão de cabeça, ela fica pipocando, olha o gol! Gol! Do gremio André Lima! Ele é camisa nova, ele é centroavante. Ele espera a bola chegar e quando ela chega ele guarda. André Lima na pequena área depois do bate-rebate. Apenas cumprimentou os 29 minutos do primeiro tempo para fazer a primeira avalanche no Olímpico, Fernando! O escanteio foi batido por Lúcio no segundo poste. Lá o paulão subiu mais alto que todo mundo e cabeceou, mas a bola não teve direção. O bate-rebate, Jonas deu um bico para dentro da área e aí o centroavante, o camisa 9, estava lá para empurrar para dentro. André Lima faz o primeiro do Grêmio no Olímpico. O Grêmio vence por 1 a 0, o gol é do André Lima, 29 minutos no primeiro tempo. Saiu o gol do André Lima, já feita com o braço de falta, botou fechado e gol! André Lima! Gol! É de centroavante, é de André Lima! 40 minutos no primeiro tempo. Ele é centroavante, ele é camisa 9. A bola alçada dentro da área é para centroavante completar, sem tomar conhecimento de quem está do outro lado. Esqueça a história de Rogério Senne, porque aqui André Lima é centroavante, é camisa 9, está completando e fazendo a segunda avalanche no Olímpico, Fernando! A cobrança do lateral Edilson foi perfeita na direção do gol. E aí quando o Rogério pensou em ir na bola, André Lima se adiantou, deu a casquinha, fazendo o segundo dele, o segundo do Grêmio no Olímpico. Rogério Senne, toma um pouco a distância, autorizado pelo árbitro, partiu para a bola, bateu no canto e gol! Gol do São Paulo, Rogério Senne desconta os 42 minutos no primeiro tempo. A bola está com o Kleber Santana, Kleber Santana faz a inversão do jogo para o Marlos, tem o Gilson na marcação, está fechando para o meio Marlos, com a bola dominada, vai tentar bater, Vitor não foi a gol do São Paulo. Marlos foi fechando para o meio, passou pela marcação do Gilson, bateu de pé esquerdo no cantinho do goleiro Vitor e aos 6 minutos do segundo tempo está empatando o jogo. Vai ser autorizado pelo árbitro, 23 minutos, pode fazer o terceiro gol agora e o Grêmio retomar a frente no placar aqui no jogo no Estadio Olímpico contra o São Paulo. Autorizado, o Jonas partiu para a bola de pé direito, bateu, gol! Gol! Do Grêmio, o Jonas, sempre ele! Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com direito a danzinha, Jonas, sempre ele! O melhor atacante do Brasil no momento, ele é matador, Jonas, sempre ele! Está fazendo a terceira avalanche no Olímpico, Fernando! Ele já havia perdido pênaltis nesse Campeonato Brasileiro, mas dessa vez ele bateu e fez. Quem tem moral é assim, Pfeiffer, pede a bola e põe no canto, Jonas, sempre ele, fazendo o terceiro do Grêmio. Vai para o lateral, a equipe do Grêmio do lado direito, a bola está com o Jonas, Jonas vai levando a bola, está em 3 na marcação, ele passou, botou a bola no Diego, Diego protegeu, segurou, botou atrás para o William Agrão, faz a inversão de jogo, fez ela chegar no Lúcio pelo lado esquerdo, já dentro da área, é o Lúcio, tenta passar pela marcação, jogou no pé direito, bateu, Rogério soltou, olha o Diego, é gol! Gol! É do Grêmio, Diego! Diego! Predestinado, Diego, camisa 16! Quem bota a camisa 16 é predestinado! Diego, contando com uma falha grotesca de Rogério Senne, uma falha grotesca de Rogério Senne, falhando na frente do Diego, Implacável, recém-contratado do Grêmio, o predestinado Diego, está fazendo a quarta avalanche no Olímpico, Fernando Potricchi! Diego entrou e só disse uma coisa, obrigado Rogério Senne, porque o camisa 1 do São Paulo já tinha tentado entregar uma vez, entregou a segunda, o Grêmio não perdoou, Diego, o estreante, fazendo dele aqui no Estádio Olímpico.